BIT SERIO BIT SERIO BIT SERIO É um BIT SERIO DINHA ELA EMAZINA ENA DELA DELA TEM MELOGIA PORNEM POM A VEZE ELA VEM NO CHAM DIMA DE SEMETAS E AS AMIGA ELA DE PARE INDESENTAL ELA MÃO MUDO ANDIÇÃO ELA DE SELITO É UMA VOTA UMA PUTA VOTA DE TRANSAR QUA AS TUDUCA UMA PUTA VOTA DE COMER De Geon essa só caminada Mãe loca e nada Mãe loca, bro Se você decide uma puta Toda que você tem uma puta Vontade de transar com as da Sérgio de Geon Toda que você tem uma puta Vontade de comer Essa é a Chucu de Geon Que não essa só caminada Mãe loca e nada É o beat Sério O beat Já se acorda de nós Rádio dos amores Querem ser Onde é bom a ver se ela tem no chão De uma casa de cifricas e as amigas De baixa pa e de ser tranquila Segui com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchucca Uma puta vontade de comer essa tchucca De ganhar essa sua vida Uma louca, de cagar uma luta Segui com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchucca Uma puta vontade de comer essa tchucca De ganhar essa sua vida Uma louca, de cagar uma louca Segui com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchucca Uma puta vontade de comer essa tchucca De ganhar essa sua vida Uma louca, de cagar uma louca É a tarde de transar com essa tutuca É a tarde de comer essa tutuca De ter essa salivada É a tarde de transar com essa tutuca